Made in Paraná, do Paraná para o mundo Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim Antes, durante e depois é tensão até o fim Que na quatro por quatro a gente soa O isqueiré de voo, quanta mulher boa A gente no escuro, o bagulho tá sério, vai rolar o ar Essa gatinha linda tira a minha paz Ela é demais, ela é profissional, amigo Sabe o que faz, é uma coisa louca Quando o que tá em cima de mim Assim, assim, assim Antes, durante e depois é tensão até o fim E na quatro por quatro a gente soa O isqueiré de voo, quanta mulher boa A gente no escuro, o bagulho tá sério, vai rolar o ar Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá em cueva É hoje, dia hoje, dia tomou conta de mim Assim, assim, assim Antes, durante e depois é tensão até o fim Que na quatro por quatro a gente soa O isqueiré de voo, quanta mulher boa A gente no escuro, o bagulho tá sério, vai rolar o ar Que na quatro por quatro a gente soa